Isadora perguntou, como saber dos dar? Quando é digno ou não? Quando devo mudar, mesmo sentindo dor, ou me retirar? Acho que o digno ou não digno, eu acho que você tem que avaliar. Quando te viola, quando te fere, isso é muito indigno. Algo que te fere muito, né? Quando você consegue, às vezes a coisa te fere de imediato, porque os seus valores são outros, né? Mas quando você consegue se colocar no lugar do outro, ter empatia, e mesmo quando você consegue ter empatia, você fala, não, isso é indigno, isso é uma coisa que eu não aceito na minha vida, daí é algo que é indigno. Agora, quando você consegue se colocar no lugar do outro, e daí você fala, tá, isso daí é uma coisa que eu não faria, mas eu entendo as dores dele, eu entendo o processo dele, e eu, tipo, tem outras coisas, né? Tem que avaliar o todo, né? Tem outras coisas também, e, enfim, quando você avalia, daí você consegue chegar nesse lugar. Tá bom, então aqui eu consigo. Então eu vou lidar com isso. Eu acho que é muito esse lugar do amor verdadeiro, né? Tanto o amor, quando a gente pensa em amor próprio. Amor próprio é exatamente você se amar como você é, mesmo que você tenha fragilidades, mesmo que você tenha defeitos. Mesmo com isso. Então, você não se sente menos porque você tem essas coisas, e são coisas que você vai crescendo e desenvolvendo ao longo da vida. Então, quando você olha pra ele, e dentro das questões dele, você entende que são coisas que ele vai desenvolver, que é o processo dele, e que você estava, de repente, dependendo do olhar dele, que isso não te fere, que isso é só uma coisa que você colocou que é relacionamento ideal, é assim, mas, dentro da realidade, não tá rolando, mas isso não é tão absurdo, é algo que eu consigo lidar, ok, então é digno. Agora, se é algo que você não consegue lidar, não adianta você ficar, porque você vai estar sempre no sofrimento. Maior do que o seu amor pelo outro, tem que ser o seu amor por você. Você pode amar ele, sabe? Você ama, vocês podem se amar, mas se vocês estão se ferindo, muitas vezes não é pra ser, tá? Às vezes é algo indigno. Quando eu me separei, a gente, eu gostava dele, ele gostava de mim, mas a gente parou, sentou, conversou, e falamos, o seu valor, a sua visão de mundo é diferente da minha visão, então a minha visão tá sempre te ferindo, a sua visão tá sempre me ferindo, estamos sempre nos ferindo, não vamos ser felizes juntos. Então, é olhar muito como você se sente. Amém.